Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo canal, nesse vídeo de hoje a gente vai aqui mostrar a vocês esse controle de longa distância da Stetson, controle muito bom, a gente vai aqui agora apresentar ele e também fazer a programação do mesmo, aqui vocês tem o controle, ele é o SX1, sua outra versão é o SX2 que possui duas funções de controle, mas essa daqui também é muito boa, e aqui na lateral a gente já tem acesso a parte do módulo dele, possui muito fio, para caso vocês queiram colocar ele um pouco mais distante mas a gente já vai sem enrolação abrir ele, aqui na lateral a gente tem o SX2, que eu tirei a bateria para colocar no controlezinho, para que a gente possa regular o SX1, mas vamos abrir aqui sem enrolação já temos a abertura, em seus componentes internos a gente tem que, ele já vem com essa partezinha de colocar no pescoço o módulozinho dele, aqui é o LED cabo de alimentação, tem também a anteninha dele e dentro aqui ainda da caixinha, a gente tem o manual, que é claro, ninguém lê, mas a gente tem algumas funções dele aqui controle e equipamentos de áudio e vídeo, a longa distância, aproximadamente 500 metros e a central recebe comando de até 4 controles aqui a gente tem o controle, escolhi ele ao black, todo preto aqui, porque como a gente fica nessa parte de garagem e a copeta acaba sujando menos em relação a graxa, poeira, essas coisas, é até mais fácil de limpar também e aqui é o som que a gente vai utilizar ele, galerinha, é um som sucata, eu fiz ele de sucata, vocês podem até ver aqui é uma caixa velha que estava no carro, está até um pouco sujo e um tweet de porta, JBL, todos os dois e a plaquinha bluetooth aqui na lateral quero colocar ela para fazer parte, trabalhar juntamente com o controle de longa distância a primeira coisa que eu vou fazer é a instalação já vou instalar essa parte lá e vocês vão acompanhar agora Música 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 Galerinha, a gente vem daqui um pouco mais próximo agora a gente já tem aqui a parte da alimentação está funcionando ok a gente pode até clicar aqui no controle, que ele já, opa, já reconhece o sinal o controle e o módulo estão ok o que a gente precisa agora é programar o módulo para que ele reconheça os comandos desse controle como sendo esse e isso é muito fácil sim galera, e outra ó, esta parte aqui ó do sinal, eu já acabei conectando a própria plaquinha deixei ele fixado aqui com cola quente fixo na verdade ó, está tudo ok, bem seguro coloquei também essa parte do sensor um pouco mais para trás que é para ela reconhecer de uma forma melhor o sinal que vai sair aqui ó, direto para ela mas é bem simples ó aqui a gente vai agora, temos que a plaquinha está funcionando faz um teste no controle só para saber se está tudo ok e a gente já viu que está ok agora vamos aqui para a parte do controle ele vem com essa pequena parte de um pino você vem aqui ó, nessa LRN clica, ele está piscando agora você vem, aponta para ele e coloca o botão que você quer fazer ele funcionar por exemplo, vou querer fazer o de desligar agora no momento aí eu clico no controle e clico aqui ó, no controle da plaquinha agora sim ó o controle já está funcionando o de desligar aqui também agora a gente vai em outra função por exemplo, no de aumentar clico no de aumentar, ele vai parar de piscar ó parou de piscar agora a gente vem com o controle coloca para aumentar agora ele já está aumentando vamos no de diminuir ele manteve contínuo a gente vem para diminuir já pegou também a função vamos no de passar pegou a função vamos no de passar pegou a função aqui a gente agora vai no de voltar e vamos no de voltar nisso galera a gente vai com todas as funções que vocês queiram colocar no controle de vocês vou fazer e volto já para a gente testar com tudo finalizado você vem aqui agora e clica novamente no LRN pronto está configurada a plaquinha de vocês vocês vem com o controle agora e faz o teste ó, como a gente já viu aqui já consegui ligar ó, novamente desligou mais uma ligou está no bluetooth venho aqui ó para cima eu coloquei o mod vendo? a gente já tem o mod para cá eu coloquei o equalizador ó algumas funções não funcionaram então agora é só fazer novamente que agora vocês já sabem vou organizar isso e vou começar a parte da fixação do módulo aqui ó dentro da caixinha para que fique tudo bem organizado e pronto ó vocês estão vendo aqui já deixei tudo no jeito guardei as ferramentas ó está tudo funcionando no momento está com o pendrive porque o celular eu estou gravando aqui para vocês né está tudo lá dentro tudo organizadinho a gente já tem ó o som tudo ok está tudo funcionando vocês estão vendo diminuindo aqui aumentando passando a música voltando a música pausando de novo todas as funções estão ok e aqui galera independente da distância até 500 metros aqui é despreocupado pensa top demais e aqui essa caixinha vai ficar ó só aqui na garagem e para ela está excelente é isso espero que tenham gostado qualquer dúvida sugestão que vocês tiverem aí coloquem nos comentários que eu vou tentar responder todos o mais breve possível tamo junto e falo até a próxima fui tchau 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 tchau